Fala corredores, tudo bem? Olha que espetáculo de lugar! Esse aqui é o Hotel Sheraton em São Conrado e estamos aqui pra quê? Hoje é dia de surpresa! Vamos finalmente apresentar as camisas da Maratona Rio 2019 Camisa da Maratoninha Gloob, do Desafio, dos 5, do 10, dos 21 e claro, da Maratona Será que você vai gostar? Tem novidade Todas elas são totalmente diferentes Inclusive as cores Tá começando mais um programa com a metragem Hoje com as camisas da Maratona Bora! É isso aí, eu queria chamar aqui o Junior, que ele faz parte do nosso time Lá na Twin Factory com a camiseta da Maratona 2019 Vamos lá! Do menorzinho, vamos trazer aqui o nosso querido Narbal Correndo pelo autismo Com a nossa fofíssima Alícia Queria pedir pra gente fazer silêncio e a gente ficar tranquilo Não sei se ela vai vir correndo Como ela vai vir, ela vem correndo Vem, Alícia! Vem, meu amor! Parabéns! Valeu, Narbal! Valeu, gente! Vamos lá, vamos chamar agora a nossa embaixadora Carina Teixeira Da prova de 5K e 10K Essa camisa também ficou maravilhosa Vamos lá pro nosso querido Rui A queridinha do festival, a meia maratona E agora nossos amigos do desafio Silvio Boia, ele tá com a camiseta Esse ano, gente, a gente vem com camiseta diferenciada pro desafio, tá? É... uma... na prova de 21 Vem nosso modelo na passarela E a gente vai chamar também o Vini Vitorino Que vem com a camiseta do dia do 42 A gente vai chamar também A gente vai chamar também A gente vai chamar também Muitas vezesitting Door vamôle There's a lua que fica A gente vai chamar também Nós vamos esportarların Camisa dos 5 e dos 10, aí ó, a mais bonita, tá querido isso, linda, lindíssima camisa, sabe que ó, tá fininha, gostei bastante, levinha, aqui pro Rio tá bom, a minha, como vocês já viram, é do primeiro dia do desafio, que é do dia da meia, vou mostrar outra aqui, incrível Hulk com a camisa da meia, aí ó, a meia o ano passado foi verde, verde, escura, esse ano é verde-limão, é isso mesmo? Amarelo-limão, amarelo-limão, é, é isso aí, eu não entendo muito de cor não, fininha, mostra aí como é que ela é fininha, aí ó, é sido bom, é inspirado, é que nem eu tô inspirando, ó, olha a diferença, vocês tão vendo, ó, a minha é do primeiro dia do desafio, que é do dia da meia, por isso que ela é essa cor, no sábado, no sábado, vou mostrar agora a segunda da meia, a segunda do desafio, que tá com vinho ali, que é azul, que é do dia da maratona, vou mostrar ali, como vocês tão vendo, a camisa dos 42, esse ano não é laranja, ficou bonita, azul? Aí ó, pela primeira vez, não é laranja, gostaram? Vou mostrar as outras, como eu falei, ó, a camisa do segundo dia do desafio, meu parceiro de embaixador, Vini, aí ó, achou bonita? Gostou da camisa? Ficou show, ficou perfeita, a VIP então... Ficou fininha, ainda tem a VIP ainda, né? A VIP tá linda, tá maravilhosa, depois ela vai mostrar. O conjunto fica assim, ó, sábado, domingo, as camisas do desafio, eu achei que ficou fininha, achei que ficou top a camisa, e você, gostou? Vamos embora correr então. Pronto, saímos pra treinar, vamos até o arcoador, isso aqui é percurso da prova, ó, passando aqui em São Conrado, Pitigau aqui acima, vamos mostrar a camisa pra galera na orla, e vamos todo mundo junto. Bora, Karina! Bora, vamos lá! Bora, tá fazendo igual aqui o Silvio. Bora, bora! Viu? Bora! Calou pra caralho! Só assim que eu consigo te acompanhar. Só na blogueiragem, ó, também eu tô aqui, ó. Olha lá atrás, olha lá. Você vai passar aqui na maratona e na meia. Na maratona eu vou passar por volta do 26, 27. Na meia eu vou passar aqui por volta do 8. Então vale o visual, ó. Isso vai te esperar na prova. É legal o pedalo aqui, tipo, pra você ver que tá um santinho. Faltou mostrar a camisa da criançada com meu amigo Narbal, que vai correr com a pequena Alícia. A bailarina, ó a camisa que bonita, ó. Maratoninha Globe, 2019. Você que é papai, mamãe, responsável, quer correr com a criançada, é essa camisa. Você ganha uma camisa, a criança ganha uma camisa e cada um vai ganhar uma medalha. Conhece o Narbal? Não sabe, faz um trabalho muito, muito legal. Fala pra galera do Instagram aí. Meu Instagram é CorrendoPeloAutismo. E você, papai e mamãe, caso queira escrever seu filho pra correr, no momento da inscrição, quando colocar no cupom CorrendoPeloAutismo, você automaticamente terá um desconto de 50 reais na inscrição. Conto com vocês. Vamos levar inclusão pra maior corrida, pra maior maratona da América Latina. Um abraço. Correndo pelo Autismo, acompanha a Alana Bal, que corre muito e vai levar a pequena Alissa com a gente. Metade do treino já foi, ó. Chegamos aqui em Ipanema, agora vamos voltar pro hotel pra fechar aí meu treininho de 9K no dia. Todo mundo já voltou, ficou um pouco pra trás pra tirar as fotos, com todos os embaixadores. Tá aqui comigo o Narbal, ficou pra correr comigo. E eu tô aproveitando pra testar o tênis, que é o tênis da maratona desse ano. A partir desse ano, não tem mais como os anteriores, o Rio 6, Rio 5, Rio 4. Vai ser o Pride Rio, que é esse tênis que tá no meu pé, que eu tô mostrando aí agora. Só que é um modelo estilizado pra maratona. Então, a partir de agora, o tênis pra prova é um tênis alto. Um tênis pra realmente correr os 42K, um tênis de amortecimento. E eu vou fazer os testes dele e em breve o review pra vocês aqui no canal. Beleza? Vamos voltar pro treino, então? Bem, pessoal, tá aí. Fim de papo por aqui, como vocês viram. Olha que espetáculo, voltei aqui pro hotel. Olha esse visual. É um esculacho, né? A galera tá ali ainda finalizando o café. Eu fiz meu treininho, fui até lá e voltei. A galera, algumas pessoas vieram de van. Hoje foi uma apresentação das camisas pra jornalistas, repórteres, pessoal que tem Instagram, que tem canal. Hoje foi só pra eles esse evento. Então, hoje foi de apresentação das camisas, como vocês viram, todas elas. Tem nas redes sociais da maratona, veja nos seus detalhes. Vou fazer meus treinos com essa aqui, que é a principal. E com a camisa do Kit Vip também, pra vocês poderem ver ao longo dos meus treinos. Pra ver como é que ela se comporta. E fique à vontade pra perguntar. Eu achei muito bonita. A mudança de paradigma da camisa. Sair de laranja da maratona, passar pra azul. Me agrada e me desagrada um pouco, vou ser muito sincero. A mística da camisa laranja, ela era um negócio diferenciado. Mas, vamos evoluir. Como tudo na vida, temos que evoluir. Então, o que você achou da mudança? Gostou, não gostou? Coloca nos comentários aí. Vamos conversar sobre isso. Gostou dos modelos? Totalmente diferentes também. Novidades, camisa mais fina que eu do ano passado. O ano passado é um pouco mais pesado. Eu achei ela bem leve. Vai ajudar na corrida. Então, tem tudo pra somar. Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo que vai fazer qualquer uma das provas da Maratona do Rio. Seja ela, Maratoninha, Glúbio, 5, 10, a meia, a Maratona ou Desafio. Pra já poder conhecer todos os modelos. Já ficar aí, já na expectativa de pegar o seu kit logo. Vai ser muito maneiro. E, em breve, tem um monte de gente me perguntando. Em breve, serão lançadas as medalhas. Aguardem. Vai ter um evento. Mais ali, no final do mês. Vai ter um evento pra mostrar as medalhas. Eu vi só um pedacinho. Eu achei ela bem bonita também. Será que você vai gostar? Fica ligado. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem, pra ficar bem fácil. Programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso Moral de Foto Semanal. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. E sempre ligado aqui, no Partiu Maratona Rio, com todo o conteúdo da prova. Tudo que é novidé da prova, vai aparecer aqui. Beleza? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é importante. Que assim que os vídeos saírem, como esse que saiu de quarta-feira. Não é de normal no canal, mas passou a ser. Por causa da maratona, você é notificado e assiste sempre em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.